Fala galera, beleza? Daniel Tec com mais um vídeo. Hoje galera, é o seguinte mano, é um vídeo um pouco maldoso, eu sei que é maldoso cara, é um vídeo muito maldoso que eu não queria fazer mano, mas deu na ideia de fazer e eu vou fazer. Hoje é um grande dia, eu vou trollar a minha namorada mano. Como que eu vou trollar ela? É o seguinte cara, eu já até comecei a conversar com ela por mensagem, porque eu aproveitei que eu já estava meio brigado, aí eu falei assim, nossa, hoje é um ótimo dia pra lá. Não sei se você tem uma TV com um dia de chuva, tô com brusa, com umas cochinelinhas aqui. E beleza, ainda tava meio brigando né galera, tipo assim, ah quer saber o negócio, eu vou trollar ela por mensagem agora. Então galera, foi o seguinte, eu falei pra ela que eu terminei com ela mano. Mano, aí eu terminei com ela por mensagem, mas é trollagem galera, é trollagem, entendeu? Mas ela não sabe, ela tá apavorada, ela tá falando, vendo ela conversar pessoalmente, não sei o que. Mas por mensagem ela acha que já tá tudo acabado, entendeu mano? E antes de mais nada galera, se vocês gostaram dessa trollagem, dessa maldade, deixa o like aí, deixa nos comentários o que vocês acharam. Cara, eu quero ver a reação dela pessoalmente. Galera, depois eu vou mostrar pra vocês as mensagens que eu troquei com ela, é por causa que eu tô gravando pelo celular, eu vou ver se eu consigo gravar a tela depois, eu vou mostrar as conversas tudo pra vocês explicando galera. Mas galera, eu tô com dó, entendeu? Minha mãe tá ali também, quer ver? Eu já até conversei com a minha mãe. Cadê a mãe? Não, tá vendo? A mãe não quer aparecer não, gente. Mãe, o que que a senhora acha mãe? Será que vai dar boa ou vai dar ruim? Vai dar boa. Será que vai ficar muito triste? Vai, muito, já tá esforando, né? Eu vou gravar, cara. Tá esforando. Aqui ó, a mãe tá me ajudando, é a sábia. Ela tá esforando e eu não quero que você termine com ela não. Então não, mãe, eu tô fazendo trollagem. Ah, muito bem. Será que vai dar boa, mãe? Vai. Ah? Vai. Então fala pro povo meter o dedo no like, vai. Fala aqui. Obrigada, quem não conhece essa aqui é minha ideia, minha mãe. É mãe, fala aí mãe. Fala pro povo meter o dedo no like. Mete o dedo no like aí que... Essa trollagem é porra, né mãe? Ó, lembrando, galera, agora deve ser umas 9 horas da noite. Mas antes de eu ir lá, mano, primeiro eu vou tomar um banho, cara. Eu vou tomar um banho, vou refrescar, beleza? E eu vou colocar a GoPro dentro do carro. Galera, tá de noite, mano. Tem que tá de noite, senão ela não vai cair. De dia não vai cair nessa trollagem. Tem que ser agora de noite. Eu vou colocar lá. Eu sei que a imagem vai ficar um pouquinho escura, mas eu vou tentar acender o painel do carro. Entendeu? E vocês vão ver a reação lá e falar dela. Então, mano, antes de mais nada, eu vou mostrar as mensagens que eu troquei pra ela aí. Antes de ir pra lá, beleza? Partiu, eu vou tomar um banho correndo e partiu lá, mano. Ah, galera, esqueci de falar. A irmã dela também tá sendo cúmplice aí também. A Milena. A Milena já até gravou a reação dela, eu vou conversar com ela ali, beleza? Aí a Milena vai me mandar o vídeo depois. Eu não sei se ficou muito bom, porque ela gravou aquela tela do celular, galera. Então, me desculpa pela qualidade. Mas quando é trollagem verdadeira, galera, a imagem, infelizmente, sai ruim, mano. Sai ruim, mas vocês vão me perdoar. Mas é trollagem, mano. É trollagem. Porque vocês estão com vacinalagem com o canal, eu sei que vocês vão gostar, beleza? E vamos que vamos! Galera, é o seguinte. O local tá tudo sujo, liguei o freixo aqui. Mano, vou colocar a GoPro aqui. Entendeu, mano? Olha lá, tá vendo a GoPro, galera, onde ela tá? Vou colocar pra filmar aqui agora. Aí, galera, tá aqui, agora eu não sei se tá pegando a luva. Tá pegando geral ali, galera. Deixa eu virar um pouquinho pro lado dela assim. Não sei se tá pegando a luva, galera, mas eu creio que não tá pegando a luva, não. Então, galera, é o seguinte, mano. Eu tô descendo lá pra casa dela agora. Mano, quero ver a reação dela. Olha, cara, eu coloquei a GoPro ali, galera. Tá tudo escuro o meu carro, porque tá de noite, entendeu, mano? E eu quero ver a reação dela, cara, entendeu? Mano, ela já tá muito apavorada, porque eu já tava conversando com ela aqui, galera. E ela tava assim, vem aqui pra eu conversar pessoalmente, eu não sei o quê. Essa mensagem eu acho que você já conferiu aí, galera. Eu sei que vocês estão vendo o vídeo aí. Eu tô descendo lá agora pra casa dela. Mano, não tem camalacha. Olha onde eu coloquei a GoPro, galera. Não dá nem pra ver, cara. Eu coloquei até uma luva ali pra não pegar a luzinha piscando, tá ligado, mano? E eu acho que vai dar... Tipo assim, galera. Eu não queria fazer isso não, galera, entendeu? Mas, mano, tá, passou a hora de trollar. Vocês pediu, meus inscritos pediram. E vamos que vamos, galera. Se dependendo, mano, eu vou forçar até mais um pouco, assim, entendeu? É perigoso até eu inventar uma mentira ali na hora e falar que eu já traí ela, cara. Nossa, mano, imagina se eu falar isso. Cara, vai ficar um perigo, galera. Mas antes de eu chegar lá na casa dela, galera, eu vou ligar a GoPro ali e vai começar a filmar pela GoPro. Galera, peço primeiramente perdão, cara, porque a imagem não vai ficar tão boa, entendeu? Que vai pegar de trás, galera, ali. Porque se eu coloco o celular aqui na frente gravando, cara, lógico que vai perceber que é trollagem, entendeu? Aí vai ser tipo uma coisa combinada, entendeu? Aí não vale, galera. O negócio tem que ser real, cara. Não pode ser trollagem combinada. Minha onzinha, galera, eu tô chegando aqui na casa dela aqui já. Eu vou parar um pouquinho antes, já vou ligar a GoPro. Já vai partir pela GoPro. Galera, vai ficar escuro, cara, a GoPro, entendeu? Mas eu vou tentar deixar essa luz aberta, acesa, pra ela não, tipo, perceber, galera. Aí eu vou começar a filmar pela GoPro. Galera, pelo menos vocês ouvindo os áudios, ouvindo as cobertas, vai ser da hora. Vai querer gravar a reação dela, mano. Não tem lugar nenhum, cara, que pra colocar a GoPro aqui, tá ligado? Pior que é foda. Se eu colocar na frente aqui, galera, vai perceber. Por causa que eu não sou de carregar a câmera no carro e nem ficar virado pra ela. Aí, pronto. Aí é chamar de besta, né? Aí não vai. Galera, tô passando, dirigindo com a mãe, passando a machucuta, cara. Jesus. Mano, partiu, galera. Eu vou arrumar a GoPro aqui. Eu vou mostrar pra vocês vão arrumando a GoPro. Vocês veem que não tem camalacha nenhum, cara. Não é combinado. E peço de novo, desculpa, galera, pelo horário, cara. Porque hoje foi o melhor horário, cara, que eu achei pra trolar ela, entendeu? Porque de dia, galera, de dia ela trabalha e aí é complicado. Ficar fazendo essas coisas de noite é mais real, porque de noite, você sabe, né, galera? De noite é de noite. Vou parar aqui, galera. Vou parar nessa rua aqui. Já vou arrumar a GoPro aqui. Entendeu? E já vai começar a colocar pra galera. Eu vou parar o carro aqui, galera. Eu não vou ficar andando, porque ela vai querer sair pra outro lugar, mas não vai falar pra ela não sair pra outro lugar, não. Cheguei buzinando. Cara. Eu quero ver a relação dela. Vou ligar o carro. Eu vou fingir que eu tô mexendo no celular, galera. Eu vou fingir que eu tô sério mesmo, entendeu? Mano. Tá filmando. Beleza. Ai, Jesus. Queria fazer isso não, mas... Galera, olha o que vocês fazem eu fazer, cara. Tá vendo, tá vendo, tá vendo. Nossa, mano. Nem sei de falar, né. E aí, como você tá? E aí, tá bem, você? Tá bom, mano? Tá, tá bom. Tranquilo, né? Não tá, Arianna. Não gosto de falar. Vamos pra lá. Ah, melhor não ficar aqui. Ah, o que eu sei de que não... Não, não. Ah, melhor não ficar aqui, só. Não, mano, não foi bem nada, não. Eu sei, mas melhor não conversar aqui, só. Por quê? Não. Vamos conversar aqui, só. Não, não quero conversar aqui, não. É melhor. Não quero conversar aqui, não. Não, mas é melhor. Não quero conversar aqui, não. Não, não quero conversar aqui, só. Não, não quero conversar aqui, não. É sério, porque daqui eu já vou embora. Ah, Dani, eu não quero conversar daqui, não. Por quê? Mas qual que a diferença faz daqui, tem lá? Sei lá. Mas que é melhor. Ah, não, Dani. Ah, não. Como que eu quero fazer aqui hoje? Ah, Dani. Ah, não, vou ficar aqui mesmo. Ah, não, Dani. Por que você não quer conversar aqui? Você tá recusando um pedido meu, Dani. Ah, a mãe não vai fazer diferença, Dani. Nossa, Dani, eu quero conversar lá. O que que tem a conversar aqui? Eu quero conversar lá, Dani. Lá na passarela? Aham. Bobeira. Não, Dani, é lá, Dani. Por favor. Vamos conversar aqui mesmo. Não. Então vamos conversar comigo, que depois eu vou falar. Não, não quero conversar aqui, não. Por quê? Não sei. Não é melhor, só. Ah, Dani, não. Eu acho que é. Ah, não. Nossa, eu cheguei lá na passarela. É longe pra bebê, ó. Ah, não. Ah, acho que é. Mas ela vai conversando aqui também. Entendeu? Mãe, eu vou te falar, hein. Entendeu? Melhor pra você. Como que você sabe que é melhor pra mim? Ah, mas você tinha falado pra mim, mãe. Não, mãe. Ó, eu falei uma coisa, você já levou a outra. Não. Igual você falou, eu levei a outra. Eu falei assim, de criança lá. Eu falei assim, eu não queria um cara que já tivesse filho. Então? Eu falei, eu não queria. Então, você não queria? Eu já arrumei um cara que tem filho. Hã? Eu não tô reclamando. Até porque eu gosto da Ana Júlia. Eu sei. Entendeu? Não, eu não estou acertando aqui. Já tô. Deixa eu ligar, hein. Esqueci de se ligar, hein. Mas agora eu te falei, irmão. Entendeu? É melhor, entendeu? Também. Melhor pro gente. Ah, não sei. Não, tem que ter um porquê. Não, mãe. Não, não tem que ter um porquê. Calma aí. Não sei, mãe. Não sei, mãe. Não, eu não acho. Hã? Não, eu não tenho que ter um porquê. Não é, mãe. Ah, mãe. Não sei, mãe. E você não acha melhor, não? Eu, sinceramente, eu não acho melhor. Pra mim. Pra minha pessoa. Eu não acho melhor. Porque depois que eu gostei do Cé, acabou. Então, pra mim, eu não acho melhor. Sim, mãe. Por que tem uma hora que eu acho que você não gosta de mim, entendeu? Como não, irmão? Mas cara, você tem minhas dúvidas. Deixa eu baixar o seu dedo. Ah, sim, lá. Teve que falar uma coisa que você trabalha? Não, Dani. Por um lado, você não tem medo. Entendeu? Você sabe que eu tô cagando. Eu sou sentimental pra caralho. Não, calma. Em certas palavras, você pode falar na inocência, mas me machuca. Eu sei, mãe. Por um lado, sempre isso vai acontecer. Você sabe o que aconteceu lá com o povo, né? Eu falei sem pensar. Não, porque ela não te deixou lá. É, calma. Ele deixou lá. Ele deixou a arca e ficou sem baça. Mas agora eu falei, eu não quero fazer mal, entendeu? Mas eu não quero fazer mal. Mas você falou pra mim que eu tô colocando esse trabalho, que eu te fazia mal. Por um lado, sim, Dani. Entendeu? Isso aí me chateou, cara. Calma, calma, Dani. Por isso que eu tava querendo terminar, entendeu? Calma, Dani. Não vai conversar, porque... Já que eu falei, eu falei muito estourado. Porque, igual você falou lá, eu tô achando que não é só isso aí, não. Não sei como você falou, eu tô marcando a mensagem lá. Ah, que lá não chovou? Porque, igual eu te falei, meu passado... Qual que é o melhor, entendeu? Não. Eu não quero a gente fazer mal. Eu não me respondo a nossa pergunta. Não, não. Minha pergunta, sim. Pode falar. Qual que é o melhor? Pra você. Ah, sei lá. Eu tava achando. Não, pra você, qual que é o melhor? Não, entendeu? Não tem. Não, tem. Pra mim, já é terminar. Pra mim, não tem um tempo. Igual, no começo, eu acho que eu já deixei bem claro pra você. Que tem, pra mim, não existe. Tempo é ver um tempo, então terminou. Acabou. Acho que no começo eu te falei isso. Não te falei, não é? Não é? Não é? Não te falei isso, já. Tá pronto, não é? Pode. Não é nada, não é de baixo, não é de baixo. Aham. E eu não sei se eu vou te visitar, mas às vezes eu falo a coisa boa, gente. Eu vou separar, porque eu tô conversando, eu tô conversando, eu vou separar, gente. Eu vou separar, gente. Eu vou separar, não dá, não. Agora eu te pergunto. Pode falar. A pergunta que eu ia fazer. Aham. Você falou que me errou. Aham. Hoje cedo. Fale aí. Você virou, olhou nos meus olhos, você falou, né? Aham. Então eu quero que você me fale ao contrário, já percebemos. Igual eu te falei, não é pra, tipo, querer fazer mal, entendeu? Eu acho que não. Eu tô indo, sim. Hã? Tem doido. Hã? Hã? Tem não, nem troca. Tomei banho. Hã? Igual eu te falei, eu não queria te fazer mal, entendeu? Igual você falou, mãe. Não sei, eu acho melhor, sei lá. Eu vou melhor proceder. É melhor nem terminar, então. Ah, vou ser. Terminar. Você quer terminar mesmo? De coração, né? De coração. Por quê? Ah, não sei. Me deu um negócio ruim, eu acho. Que negócio ruim? Não sei, Ana. Eu te contei do meu passado, não foi? Não. Não, eu não conheço que acontece comigo. Então. Não dá um desanagem aí? Nada, Ana. Então. Mas é passado, igual você falou. Você quer jogar um ano. Um ano. Principalmente um ano, né? Porque não acontece. Eu sei. Tipo, jogar fora. Então. Não, pra você ter virado e falado. De que eu já falei? Hum? Falado hoje em dia, porque minha alma, Deus. Sei, mas falei, mas pensei bem, entendeu? Ai, que manteiga derretida. Entendeu? Igual eu te falei, eu quero que você seja feliz também. Eu não... Qualquer coisa não, porque... Eu já te falei que eu não tava feliz com ninguém. Não, pra você aparecer, né? Então. Mas sei lá, cara. E do que você quer entrar agora? Não sei. Pensei bem. Então fala. Mas... Não. Porque você olha no meu olho e fala que não é meu amor. Não. Olha lá, ele é foda. Você sabe que tipo assim... No momento que você falou. Não terminar, acabou o sentimento. Não sei, mãe. Não sei, mãe. Você quer terminar, acabou o sentimento, né? Ah, mãe, eu amo, entendeu? Mas eu acho melhor, entendeu? Por que, Dani? Você quer viver sua vida? Quer aproveitar mais? Você quer aproveitar mais sua vida? Não, mas eu já te falei. Eu tava... Nossa, eu sempre falo. Nossa, Dani, que dia que você vai me pedir em casamento. Você acha que eu já virei e falei isso pros outros, Dani? É. Como que eu quero aproveitar mais sim, meu filho? Que que eu vou aproveitar mais? Então. Mas depois que você falou aquilo lá, sei lá, cara, me deu um treinão. Não, Dani. Entendeu? Você fala do quê? Sei, você fala não que você não queria um cara assim, não sei o quê. Que eu coloco você pra baixo. Dani. Entendeu? Mas ela. Eu falei isso? Porque olha as perguntas, Dani. É ruim. Imagina você me perguntar a mesma coisa. Imagina você me perguntar isso pra você, Dani. Eu não ia ficar mal? Não, deve ter... Não, Beto, Dani. Você não ia ficar mal? Não sei, mas essa não ia ficar nada. Não é que eu tô fazendo essa questão. Eu tô falando, tipo... Sei lá. Você falou aquilo lá. Eu fiquei meio... Sei lá, mano. Como é isso? Entendeu? Eu pensei bem, mas senão eu tô fazendo mal pra menina, eu tô atrasando a vida dela. Que mal que você tá me fazendo? Não sei. Eu senti que eu tô atrasando você. Tá me atrasando por quê? Eu tô te atrasando, então? Não, não é isso. Eu tô te atrasando, Dani? Não é isso. Não, olha pra minha cara, você tá conversando comigo, não? Com o volante. Não, mas... Não, é sério. Não, também tô falando sério. Não, então olha pra minha cara e fala tudo, Dani. Não, eu tô falando, eu acho melhor, entendeu? Eu não sei. Eu acho melhor pra nós. É legal o que você falou, você é nova também, essas coisas. Entendeu? Ai, tem muita coisa pra ver, Dani. Ah, não é verdade? Você também é nova. Não tá. Não é só eu. Não tá. O negócio falou, entendeu? Deu. Vai jogar um homem, principalmente fora. Eu acho melhor agora do que depois, Dani. Por que depois? Eu não sabe. Por que não vai dar certo? Porque você acabou de ser trollada. Ai, ai. Calma aí. Ai. Calma aí. Ai, calma aí. Calma aí. Ai, calma aí. Ai, agradeço a Milena, viu? Milena, tá me ajudando lá. Cadê a câmera? Desculpa, viu? Ai, não aguentei não, galera. Eu tive que falar, eu fiquei com dó de... Ai. Ai. Eu ia um pouquinho mais. Vai pra cá. Eu ia um pouquinho mais, mas eu fiquei com dó de você. Ai, ai. Gostou? Não. Desculpa, viu? Não. Vamos a ser, viu? Eu não estou. Nossa, mano. Galera, eu sei que a imagem da GoPro tá uma bosta, mano. Tá uma bosta. Eu fiz a intro lá em casa com o celular. Eu falei pra minha mãe. A minha mãe ficou com o maior dó do assim. Eu falei, mãe, eu vou aproveitar que hoje eu tô meio brincado com ela. Hoje eu vou dar uma pegadinha nela. Você caiu. Não, não, não vai. O que você achou? Impéssimo. Impéssimo. Não adianta. Você acabou de ser atralado. Galera, eu sei que a imagem da GoPro ficou uma bosta, mas pelo menos o áudio pegou direitinho. Agradeço a sua irmã, sua irmã também. Tava te gravando lá escondido. Olha que caiu. Não caiu. Caiu. Galera, eu sei que isso é pecado, mano. Eu não queria ter feito isso. Eu fiz agora de noite. Por que que eu fiz agora de noite? Porque eu quis comprar briga com ela hoje. Por isso que eu comprei briga com você hoje. Entendeu, galera? Eu quis comprar... Eu comprei uma briga com ela hoje, mas pensando nisso mais tarde, entendeu? Falei pra ela, agora eu vou deixar ela um pouquinho meio afastada, meio pro canto. O que que eu vou fazer? Chegar de noite, eu vou lá e vou falar umas coisas dessas com ela, entendeu? Mano, mas eu fiquei com dó de você, cara. Minha mãe tá morrendo de dó dela, cara. Tá morrendo de dó. Galera, me desculpa o horário, cara. Mas se fosse o horário, ela não ia acreditar. Porque a câmera ia dar pra ver ali, galera. Porque fica ali. De dia, se ela virasse pra trás igual ela virou pra caçar a brusa. Se fosse de dia, ela tinha visto a câmera. Ela ia achar esquisito. E não ia cair igual ela caiu. Galera, se você curtiu, mano, deixa o like aí. Escreva no canal se você não veio inscrito. Deixa um comentário. Eu tô tampando a cara de vergonha. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.